E aí produtores, músicos, videomakers que me acompanham, tudo bem com vocês? Como que tá essa quarentena aí? Estão em casa, estão produzindo bastante ou estão se sentindo aí meio parado, meio sem saber o que fazer? Então essa semana eu tô me propondo a produzir alguns vídeos pra tentar ajudar você que tá aí em casa, respeitando essa quarentena, faz muito bem, a continuar produzindo, a não se sentir parado e quando tudo isso passar, porque vai passar, você tá com um material legal pra divulgar seu trabalho, tá com um público fomentado, o público aí te acompanhou nesses dias através de vídeos, através de lançamentos e assim, não perder esse tempo. Tem uma frase que tá muito viva pra mim, que é a frase, o que é inovação pra um é sobrevivência pra outros. Que muita gente inovou por ser inovadora mesmo, né, pensou uma forma diferente de solucionar um problema, de atender a um desejo que as pessoas estavam e inovou em sucesso. Outros foram obrigados a inovar porque senão não sobrevivia, né, então isso vai desde, né, de como pegar comida até no seu trabalho. Então eu tô encarando essa época como uma época de sobrevivência mesmo, onde a gente praticamente é obrigado a inovar, pra não perder esse tempo, né, meu trabalho tá bem parado, né, eu não tô saindo de casa pra gravar, meu foco era 99% gravações fora do estúdio, então eu não tô saindo, mas o que eu posso fazer pra eu não perder esse tempo? Não vamos nos entregar. No vídeo de hoje eu vou ensinar aí uma coisa que me perguntaram bastante, que é como fazer lives com uma qualidade melhor de áudio, como plugar meus microfones pra eu fazer live, eu vou ensinar uma das formas e vou comentar algumas outras possibilidades, mas existem várias, dependendo da plataforma que você vai usar pra essa live é de um jeito, dependendo do seu aparelho de celular, se você for usar ele é de outro jeito, mas eu vou mostrar o conceito de uma das formas, e no final também eu vou mostrar como você pode usar a sua interface de som e o sua DAW, né, o Reaper, um programa gratuito, pra mixar esse som e transformar seu computador numa mesa de mixagem. Deixa eu fazer um adendo que eu esqueci, o software que nós vamos usar pra fazer essa live é o OBS, é um software gratuito, eu vou deixar o link pra você baixar, e nele além de você conseguir enviar um som legal pra sua live, você vai poder, se você tiver duas webcams, poder fazer trocas entre uma e outra, então já fazer um multi-can ao vivo, e você vai poder também insertar vídeos, outros vídeos, então por exemplo, se você gravou um clipe aí e quer mostrar na sua live, você vai poder, ó galera, vou soltar um clipe aqui, ver o que vocês acham, você solta esse clipe, e aí de repente você tem até esse tempo pra se preparar, pra próxima música, e aí você volta falando com a galera tudo na live. Então eu vou ensinar esses macetinhos, é bem simples, e já de cara eu quero te convidar pra você conhecer o meu curso, Quebrando as Paredes do Estúdio, ele é um curso onde com pouco equipamento, numa mochila, você vai aprender a gravar sua música em qualquer lugar, e são casos reais no curso, onde a gente foi pra lugares inusitados, onde normalmente não se grava, seja um parque, seja uma casa, seja um estúdio de ensaio, ou uma chácara aberta, e nós fomos pra lá e gravamos o som com qualidade, então você vai aprender a tirar o melhor som com o equipamento que você tem, equipamento que cabe numa mochila, então vou deixar o link aqui abaixo pra você conhecer esse curso, e vamos lá, vamos fazer a live. Então é o seguinte, eu vou usar aqui o meu Zoom H6, tem outro vídeo que eu explico como usar o Zoom H6 como interface, então vou usar ele, poderia estar usando a minha Kai, mas decidi usar o Zoom, porque ele me parece aí mais acessível, bastante gente que fala comigo tem ele, bastante videomaker, então acho que faz mais sentido eu usar ele, mas na interface seria a mesma coisa, tá bom? Então, ele tá funcionando aqui como interface de som do meu computador, eu vou plugar o microfone no canal 1 do Zoom H6, e o P10 do violão no canal 2. então eu liguei um microfone comum, SM58, de voz, boa, som, e aí, e aí aqui no Zoom, eu posso controlar o volume de cada um, ó, ó o volume da minha voz, som, som, boa, e o volume do violão, eu preciso da mão, tá batendo ali no menos 6, os dois, então tá legal, irei abrir aqui o OBS, ó, ele já veio aqui configurado, mas caso ele não venha, eu vou eliminar aqui os presets, pra gente fazer do zero, então ele veio assim, então primeira coisa, aqui as fontes, nós vamos adicionar tudo que a gente quer, passar pra live, né? Então, o que que nós vamos fazer? Vou adicionar, vou adicionar primeiro uma entrada de vídeo, dispositivo de captura de vídeo, então eu vou colocar aqui minha webcam, vou dar um nome pra não me confundir, e aí aqui em dispositivos, eu só tenho uma webcam, que é do MacBook, vou colocar ela, ok, já tenho ela aqui, ó, posso ajustar tamanho, posso fazer o que eu quiser, colocar, eu tenho controle total aqui, tá, vou colocar aqui, boa, então, na teoria já tá transmitindo, se, eu tivesse, outro webcam, que eu não tenho, mas eu vou adicionar a mesma, só pra vocês verem, eu adicionaria outro, colocaria webcam 2, por exemplo, ok, vou adicionar a mesma, e vou deixar ela pequenininha, só pra gente ver a diferença, tá, como ela tá aqui em cima, ela vai ficar por cima dessa, mas eu posso inverter, tá, mas vamos lá, e aí esses olhinhos aqui, eles são as que são visíveis ou não, então no meio da live, eu posso tirar essa, tirar essa, adicionar essa, então qual que é o pulo do gato, se você quiser fazer uma multi-can na live, você adiciona as duas, e aí, pode deixar uma em cima da outra mesmo, tampando, né, e aí, você desliga de cima, ele vai estar visualizando de baixo, você ligou a de cima, ele vai visualizar de cima, e assim, provavelmente se você estiver tocando, você precisa de alguém para controlar isso, né, alguém que está na sua casa, então beleza, vou excluir essa 2, porque não vou usar, e agora eu preciso adicionar áudio, então eu vou aqui em mais, captura de entrada de áudio, e vou colocar o meu H6, tá, aí ó, dispositivo, já vai aparecer meu H6 aqui, porque, se os drives estão instalados, se está tudo instalado, ele vai aparecer, com certeza, e aí eu vou dar um ok, e aí ó, olha meu H6 já pegando aqui ó, o que que é esse, esse canal aqui, eu vou colocar o fone no H6, para eu monitorar, então, o que está entrando no meu H6, como eu mostrei, é esse microfone, e o violão, então aqui na barrinha, vocês já conseguem ouvir aqui, né, vocês já conseguem ver, que está rolando, eeey, viu, é, eu não estou ouvindo no fone, por quê? o monitoramento do meu, H6 está desligado, é importante isso, eu falo no vídeo do, de como transformar o H6, numa interface, que eu não quero o monitoramento, do H6, mais o do programa, eu quero saber, o que que, o que que está indo, para a galera, então, eu vou aqui em, propriedade de áudio avançada, eu tenho meus canais de áudio, posso deixar mono, e aqui está no monitorar, se eu colocar monitorar, e enviar áudio, eu envio áudio, para quem, para audiência, e ouço ele também, então, fechar, som, eeey, eeey, som, então, agora eu estou ouvindo, o som, que está chegando lá, no fone, eu não vou conseguir gravar isso, para vocês, porque, envolve várias coisas, gravar a tela, gravar o áudio do, do H6, agora ele está com uma interface, enfim, vamos simplificar, mas eu estou ouvindo, tem uma latência, né, ele tem um atraso, mas é normal, a gente vai fazer a parte de transmissão, daqui a pouco, mas na teoria, configurando aqui as câmeras, e as entradas de áudio, que você vai usar, você pode controlar volume, se você tiver outra interface, por exemplo, esse mic auxiliar aqui, é o microfone do, do meu notebook, eu posso habilitar ele também, né, de repente, para conversar, posso ligar o lapela, no notebook, e, pô, para conversar, na conversa eu uso ele, depois eu abro, né, eu posso mutar, o H6, por um, por uma parte da live, liberar a hora que eu for tocar, ele me dá um controle, total, então na teoria, ele está transmitindo, isso, é, eu vou gravar um vídeo, só para vocês, ouvirem o som, mais vai doer, mais vai doer, eu vou mergulhar, tão fundo quanto o mar, sentir a ferida, deixar a luz brilhar, mais vai doer, então como vocês puderam ver, o som que foi transmitido, eu coloquei no gravação, só para ficar mais simples, foi o do microfone, e o do, do violão em linha, então, vocês podem fazer aí, com o que vocês quiserem, adicionar um teclado, isso tudo, tudo depende de quantos canais, você tem na sua interface, caso você tenha uma mesa de som, vamos supor, você tem uma interface, com dois canais, e você tem uma mesa de som, mesa de som com vários, você quer ir ligar na mesa de som, você pode, pegar a saída da mesa de som, e entrar em um dos canais, da sua interface, pronto, você vai ter, nesse canal, você vai ter todos os canais, da sua mesa de som, vamos para a parte agora, da transmissão, como é que faz isso daí, eu venho aqui em configurações, e aí, saída, dá uma olhada nessa taxa de bits aqui, porque se estiver muito alta, você vai ficar muito pesado, a sua live, eu deixo aí, por volta de mil e quinhentos, às vezes mil, às vezes até novecentos, depende de como está a minha internet, aqui em transmissão, você vai colocar, ele te dá algumas opções aqui, né, ó, Facebook, já deixa, já está certo, YouTube, já está certo, e tem um personalizado, o personalizado, é onde você decide, para onde você vai transmitir, quando você vai fazer uma transmissão por streaming, ele vai te dar esse código aqui, do servidor, e ele vai te dar essa chave de transmissão, essa chave de transmissão, ela está oculta, porque se você pegar a minha, você consegue transmitir no meu canal, entendeu, então, você copia e cola aqui, e, eu estou sem internet aqui agora, mas eu vou mostrar para vocês, depois no YouTube, como é que faz, e no Face é a mesma coisa, você vai copiar e colar aqui, dá um ok, e você vai clicar em iniciar transmissão, feito isso, o streaming lá do YouTube, vai começar a receber o seu vídeo, e vai dar certo, então, aqui no YouTube, por exemplo, você clica aqui, transmitir ao vivo, vai vir aqui, para o estúdio, nova transmissão, então, aqui eu clico em fazer streaming, não é em webcam, vamos lá, teste, live, que eu decido, se vai ser pública, vai aparecer para todo mundo, às vezes não listada, talvez você queira fazer uma não listada, para mandar o link, só para um certo grupo, ou privado, pode deixar uma imagem, para o pessoal ver, enquanto você não começou, não é para criança, aqui são os dados, que você vai ter que copiar lá no programa, você vai copiar aqui o URL do stream, e a chave de transmissão, ok, assim que você iniciar a transmissão lá, vai dar um tempo, vai começar a aparecer aqui, aí você pode começar a transmitir, de brinde aqui, eu falei que eu ia ensinar, como transformar a sua DAW, numa console de mitissagem, poderosíssima, para live, e tem um outro problema, que algumas pessoas me falaram, que no OBS delas, ou no programa de transmissão delas, só pega os dois primeiros canais da placa, então eu vou ensinar, como você pode fazer ali um jumper, para a coisa funcionar, suponhamos que, na minha interface, o OBS, muita gente falou isso, então, por isso que eu estou, vou falar disso, no meu caso, aqui deu certo, mas se, por exemplo, no seu caso, o OBS, só está pegando os dois primeiros canais, da sua placa, o resto, ele não está gravando, você pluga, aqui no line out, tá, você pluga o P2 no line out, e pluga, a outra ponta, na sua entrada 1 e 2, tá, e aí, o que ele vai fazer, ele vai jogar tudo que está saindo, no canal 1 e 2, você pode fazer isso com a sua placa, no caso do meu AK, é só o cabo que mudaria, só que aí, ainda não está, vou ligar aqui, ainda não está saindo nada, aqui no canal 1, por quê? Porque o monitoramento, não está ligado da placa, então, não está saindo nada, e se eu ligar o monitoramento, vai causar um jump, total, assim, não é isso, então, o que você vai fazer aqui, eu vou abrir o Reaper, e o Alt vai ser, o monitoramento do Reaper, então, nesse caso aqui, eu vou adicionar dois canais, um é o Input 3, que é, esse microfone aqui, né, que ele está no 1, mas pula os dois da cabeça, e 1 é o Input 4, então, eu vou ligar o monitoramento, ó, como, o microfone aqui, ó, está mexendo aqui, na tela, e o violão, ó, e aí, feito isso, o monitoramento do Reaper ligado, olha como chega aqui no, no XY, som, está vendo, o, no XY, não está saindo, o som direto daqui, daqui, está saindo, o monitoramento do Reaper, aí você já tem uma vantagem, que o que você fizer no Reaper, vai ir para a sua live, tá, é, você vai poder ligar um equalizador, um reverb, você vai poder, ligar um compressor, e tornar aí, seu som ainda melhor, lembrando que, processamento, né, você vai estar transmitindo uma live, você vai estar filmando, você vai estar, mixando o seu áudio, tem que ver aí, se o computador vai aguentar, então, de repente, escolher um plugin, coringa, bem levinho, que ele vai ajudar, um reverb bem levinho, jogar no auxiliar, jogar para todo mundo mesmo, e aí, você pode fazer essa mix, beleza? No meu curso, Quebrando as Paredes do Estúdio, que é um curso, onde você aprende a gravar, em qualquer lugar, com o equipamento, que cabe numa mochila, tem uma aula, onde nós gravamos, numa casa, Hugo e Camila, na casa do Hugo e Camila, essa dupla incrível, e nós posicionamos, os microfones longe, para não aparecer no vídeo, então, é legal, é um conceito, de que, não, não tem microfone, mas o som está incrível, e pelos microfones, está longe, a gente consegue captar, o reverb do lugar, de uma forma, a gente equilibra, ele reverb, com o som natural, e o som já fica lindo, sem processamento, então, se você tiver, essa curiosidade, quiser aprender, como que nós fizemos isso, material aí, do curso, Quebrando as Paredes do Estúdio, E aí gente, estou editando o vídeo, que você está vendo, está aqui, e aí eu lembrei, uma dica, que eu esqueci de falar, esse cabinho P2, que está no line out, da sua placa, ou do seu gravador, ele pode, entrar no input, do celular também, se você quiser, fazer uma live, pelo celular, tá, aí você só precisa ver, como que você acessa, esse input do celular, alguns celulares, são bem simples, você pode usar, esse adaptadorzinho, que compra em, qualquer lugar, em cabelo, em qualquer lugar, que tem eletrônico, que ele é o que? Ele é o P3, né, só que ele separa, vou mostrar aqui, ele separa aqui, o input do output, né, aqui o microfone, e aqui a fone, então, em alguns celulares, é simples, você pluga esse, e ele vai funcionar, alguns celulares, você pode plugar direto, alguns celulares, tem outros adaptadores, para RCA, que funcionam, e, e é isso, aí é uma parte mais, de eletrônica, de soldar um cabinho, que você consiga acessar, o input do seu celular, tá, assim que eu, tiver mais informações, dos modelos dos celulares, vou fazer alguns testes, eu posso passar para vocês, mas de qualquer forma, já é uma opção, para você tentar, aí, então, fica essa dica, boas lives, espero que, que tenha te ajudado, de alguma forma, e qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, segue a gente, nas redes sociais, e vamos aí, vamos nos ajudar, vamos fortalecer, essa comunidade, que, tem muito, a acrescentar, aí, a música, tem muito, a curar, as pessoas, que estão passando, nessa, nessa turbulência, então, vamos fortalecer, vamos produzir, não vamos ficar parado, mais dentro de casa, falou, gente, gente, vamos lá, vamos lá, A CIDADE NO BRASIL